Falamos agora de mistura para deslocamentos de Markov. Então, vamos usar agora a noção de matriz aperiódica. Dizemos que uma matriz estocástica é aperiódica, se existe um N, tal que todas as entradas da matriz PN são positivas. Dizemos que uma matriz é periódica é o mesmo que dizer que sempre é possível, partindo de um estado I, chegar a qualquer outro estado J em N passos. E este número não depende do I do J. Reparem como é diferente do caso anterior, uma matriz irredutível, o N pode depender do I do J. Agora não, com o mesmo N, eu vou de I para J. Qualquer que seja o IJ. Então, o deslocamento de Markov, sigma-mi, associado a uma matriz estocástica P, é misturador se e só se a matriz P é periódica. E para provar, nós vamos usar este lemazinho. A matriz estocástica é a periódica se e só se a entrada IJ do PL converge para o PJ. qualquer que seja o IJ. Ok? Então, se valer este limite, como o PJ é positivo, então segue que existe um N tal que o PNIJ é positivo para todo o IJ. E segue que a P é periódica, não é? Porque eu tenho este limite aqui. Então, com estes caras todos positivos, eu posso escolher um N de tal forma que este cara esteja próximo de um número positivo. Portanto, isto aqui tem que ser positivo. E eu posso escolher um N que valha para todos os IJs, porque eu tenho uma quantidade finita de IJs. Reciprocamente, suponhamos que P é periódica, então temos que aquele subespaço, o espaço que é o ortogonal do vetor 1, 1, 1, 1, 1, 1, é invariante pela transposta da P, que é a mesma coisa que pela adjunta, ok? Então, este espaço, o H, é invariante pela adjunta da P, assim como o próprio vetor P. Portanto, eu consigo escrever o espaço inteiro, o espaço RD, onde atua a matriz P, como uma soma direta. É uma decomposição invariante. Este vetor P é invariante, não é? Então, eu tenho aqui dois invariantes, só de sinceridade, são na origem, não é? E é claro, olhando as dimensões, este H é um hiperplano, portanto, tem dimensão D-1, e isto aqui tem dimensão 1, então tem que valer a igualdade. Pelo termo de compressão invariante, portanto, pela P estrela, em soma direta, então, pelo teorema de Perron-Frobenes, todos os autovalores do P estrela em H têm que ter um módulo estritamente menor que o autovalor de P. O autovalor λ de P é 1, neste caso, e isto pelo teorema de Perron-Frobenes, vale, porquê? Porque a P é periódica. Ok, então, o λ é 1, logo, o P estrela em H tem que ser uma contração, porque todos os autovalores deste operador têm que ser estritamente menores do que 1 em módulo. Portanto, se eu pegar um W como sendo uma combinação linear, um vetor de H mais alguma coisa na direção de P, então, segue que o P estrela L de W converge para a componente em P, quando ela vai para o infinito, porque o pedaço em H vai para zero. Ou seja, o P estrela L converge para a projeção sobre o espaço unidimensional gerado pelo P, projeção paralela ao H. Eu uso esta relação, então, eu pego uma combinação linear de vetores aqui e vou obter só o pedaço que está na direção do P, no limite. Mas eu sei que a projeção paralela ao H, ela fixa a direção do P e leva o H em zero. A matriz da projeção é deste tipo. Ou seja, é um A e J que corresponde, que tem todas as entradas, todas as linhas constantes iguais aos vetores. É o vetor de probabilidade. Porquê? Bom, porque isto aqui é o subespaço dos vetores cuja soma, com a soma das coordenadas é zero, e isto aqui é a direção correspondente ao vetor P. Então, é fácil de ver que esta projeção, que satisfaz, a projeção que satisfaz esta relação, vai valer exatamente com esta relação. Portanto, o PL vai ter, a potência PL vai convergir para esta projeção. E eu estava trabalhando com a P estrela, né? Então, o PL vai convergir para o PIPE estrela, vai conseguir uma projeção, mas não exatamente a projeção, mas o seu dual. Mas isso é dado pelo A estrela. Ou seja, o PIJL converge para o PJ, para cada par e J. Isto era o que o lema provava, o lema pedia, né? Então, podemos demonstrar o teorema. Se eu tiver uma medida misturadora, nós fixamos de novo aqueles cilindros A e B. temos a medida desta interseção A interseitado com o sigma menos L de B como sendo isto aqui, PI vezes o PL de J, para todo L maior ou igual que 1. E, portanto, se eu multiplicar o PI pelo limite, ou seja, quando eu calcular o limite disto, vou ter PI vezes este limite, que é exatamente conhecido com este limite aqui. E isto, como a medida é assumida misturadora, tem que ser este produto, que é igual a isto aqui. Logo, os limites do PL e J têm que ser PJ, que prova que a P é periódica. Por outro lado, se a P for a periódica, para provar que a minha misturadora, tomamos dois cilindros, gerais, dois cilindros quaisquer, e usamos que para todo o L é suficientemente grande, temos aquela expressão novamente para esta medida, a medida de B interceptado com o sigma menos L de A. Usamos o lema, calculamos isto aqui, isto aqui vai ser este limite, e sabemos que este limite, mide A vezes mide B, porque pelo lema anterior, isto aqui vai dar o quê? Isto aqui vai dar o P de BR. Este limite dá exatamente P de BR pelo último lema. Isto prova o que a gente quer para cada parte de cilindros. Concluindo a prova do teorema. Um exemplo interessante, para deixar claro que existe, existem matrizes irredutíveis que não são periódicas. Imaginem, esta matriz aqui, por exemplo, ela não é irredutível, nem é periódica, mas ela é bistocástica. Ela e a sua transposta são estocásticas. Esta matriz aqui, ela é irredutível, mas não é periódica. Se eu calcular as potências dela, o quadrado dela é a identidade. Então isso mostra que ela nunca vai ter uma potência com todas as entradas, e vai ser todas as entradas positivas. Esta matriz, por exemplo, é periódica, porque a quarta potência é isto aqui. Ok? No próximo vídeo, nós começaremos a tratar de entropia. Tchau. 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 Tchau.